Bom dia pessoal, vamos fazer aqui uma revisão da abelha Jandaíra transferida no último domingo semana passada, foi tirada dessa caixa aqui, modelo ímpar, não estava muito legal e passamos para essa caixinha aqui, modelo baú nordestino e vamos ver agora como é que ela está abri aqui um rado, abri o outro lado após uma semana de transferência parece que está muito bem o enxame reservinha de pólen ali, sem folídeo postura aqui em cima abelha Jandaíra postura aqui, várias células de cria abertas aqui esperamos a rainha fazer a postura muito bonito, muito bonito é isso aí galera, revisão feita atestamos a estabilidade do enxame aqui está bem, se desenvolvendo tranquilamente e é isso aí mais uma do meu diponário lobis é isso aí 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 é isso aí